A posição de lateral esquerdo com certeza é a posição que mais me deu dor de cabeça nesse canal, né? Primeiro, por tudo que eu defendi aquele cara ali atrás, o Abner, já perdi muitos e muitos e muitos inscritos por acreditar que era um jogador muito útil ao Atlético, um jogador muito acima da média. E eu acho que o torcedor do Atlético, não sei se ele tá com saudade do Abner, mas talvez ele esteja entendendo um pouquinho porque eu valorizava tanto o Abner, porque eu acho que se tem uma posição que a gente vem sofrendo nesse início de temporada é a lateral esquerda e, cara, não é uma posição simples no futebol brasileiro, tá? Eu acho que a gente tem que chegar a esse denominador comum. Hoje, o futebol brasileiro tem um déficit de laterais esquerdos muito claro porque ou você tem um lateral de muito apoio e pouca noção defensiva e a gente tem que chegar a um acordo aqui que os laterais, eles são defensores antes de qualquer coisa. E tem laterais que não são bons nem defendendo e nem atacando. Eu não boto o Pedrinho nessa lista de laterais que não são bons nem defendendo nem atacando. Eu acho que é uma maldade com um garoto tão novo você criar um rótulo ali em cima dele de ah, o Pedrinho não faz isso bem ou ah, o Pedrinho faz isso muito mal. O que a gente pode dizer do Pedrinho é que o Pedrinho ele vive um momento muito complicado. Isso aí eu tô de acordo com vocês. É um momento que durante esses sete jogos a gente viu pouquíssimos lances positivos do Pedrinho. E essa é até uma grande ironia do destino se o Pedrinho ele fizesse aquele golaço que ele sai driblando todo mundo e quase mete na gaveta no Atletivo. Foi um lance ali que ele faz tudo certo, poderia ter se consagrado, mas acontece, não se consagrou não, conseguiu se notabilizar como um jogador que marcou um gol de placa num clássico. Hoje o Atlético sente falta do Abner? Eu acho que sim. Eu acho que sim de maneira geral. Eu acho que o Atlético ele sente falta do Abner pela capacidade de passe do Abner na saída de bola. Eu acho que isso obriga muito o Fernandinho a trabalhar numa zona mais baixa ou que tem o seu lado positivo. Mas se tu para pra pensar, antes tu tinha dois caras com uma qualidade de passe incrível, agora você só tem um. Eu acho que o Atlético ele sente falta do Abner muito nessa hora de conectar o lateral ao ponta. Assim, o Vitinho ele tá mal? O Vitinho ele tá mal. Mas muito do jogo abaixo do Vitinho, eu acho que tem a ver também com o fato do Atlético ele não ter esse lateral que faça a bola chegar redonda nele pra ele pegar esse jogo de um contra um. O Abner era muito bom nesse passe, que parece simples, mas não é. Porque você tem que medir força, você tem que medir onde essa bola vai chegar, se vai ser em progressão ou se você vai dar o passe no pé. Porque ontem o Pedrinho ele tentou dar esse passe pro Vitinho ir pro um contra um. Ele deu uma bola tão apertada que o Nathanael fez um desarme com tranquilidade. Então eu acho sim que esse lado mais construtor, esse lado mais cerebral faz falta. Em nenhum dos laterais ele tem esse perfil. O Pedrinho é um lateral de ultrapassagem, de profundidade. E fica muito na cara que o Paulo Turra ele tenta em vários momentos segurar o Pedrinho pra evoluir o Pedrinho, pra desenvolver o Pedrinho e dar esse lado mais construtor que foi muito importante com o Abner. E naturalmente seria muito importante com o Pedrinho. Então o Paulo Turra ele quer dar uma nova versão ao Pedrinho. Só que o Pedrinho ele não dá uma resposta nem na sua versão. A gente já conhece que esse lateral de ultrapassagem, pouquíssimas vezes o Pedrinho ele chegou bem na linha de fundo ou qualquer coisa parecida. E pode ser muito menos o Pedrinho vai ser esse cara com capacidade de pegar a bola, parar, pensar, acelerar, desacelerar, fazer uma boa saída de bola. E o pior ainda, o Pedrinho ele vem comprometendo defensivamente. Ou no Atletiba, beleza, o Bento falhou e tudo mais. Mas se tu pega o lance, ver a distância do Pedrinho pro Caio César é um absurdo. Se você ver a distância do Pedrinho pro Caio César, fica muito claro que o Pedrinho ele é um jogador que oscila a linha ainda em várias situações. Então eu sinto que hoje não dá pra contar com o Pedrinho. Talvez num futuro próximo, talvez depois de um banco de reservas, dê pra contar com o Pedrinho. E acho que de alguma forma a gente precisa contar com o Pedrinho. Mas nesse atual momento, ele tá mais comprometendo do que ajudando. Isso se ele estiver ajudando. Isso se ele estiver entregando alguma coisa. Sabe, isso vem sendo o meu maior ponto de debate. Hoje qual é a contribuição do Pedrinho? Você pode deixar aqui no comentário. Mas hoje eu me irrito muito mais do que eu vejo algo positivo. Aí a gente passa pra falar do Fernando. O Fernando, ele é um jogador que ele tem alguns minutos com a camisa do Atlético. Muita gente questionou. Ah, mas por que o Fernando ele não entrou no atletivo? Repito. O Fernando, ele vai começar a sua história com a camisa do Atlético ainda. O Fernando, ele vai começar a escrever capítulos que podem ser bonitos ou não com a camisa do Atlético. Mas quando o jogador tá na posição do Fernando, não dá pra gente botar toda a expectativa do mundo nele. Não dá pra gente botar toda a esperança do mundo nele. Ele pode ser foda, ele pode chegar, jogar pra cacete e falar assim, calma aí que eu seguro a barra. E eu acho que de alguma maneira ele tem até potencial. Os clubes que vieram atrás do Fernando, Benfica, Cruz Azul, Atlético Mineiro, Grêmio, são departamentos de scout muito competentes. Então o Fernando, no mínimo, tem algo ali que ele pode bater no peito e falar, cara, eu posso assumir essa vaga. Em comparação ao Pedrinho, acho o jogador defensivamente mais pronto. Eu duvido que o Fernando daria aquela distância ali no gol do Coritiba, no Clássico. Eu acho que fisicamente é um cara mais capaz de duelar. E o Atlético, ele é um time que duela o tempo inteiro. O Atlético é um time que bate de frente o tempo inteiro. Eu acho que ele tem mais capacidade de apoio. Hoje eu vejo o Fernando melhor em todos os sentidos. Porque é muito difícil você ver uma qualidade no jogo do Pedrinho. O Fernando é do nível do Abner? Eu acho que não. Pra mim, o Abner, ele tava num nível, assim, muito top no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. E você pode não gostar. Tudo bem, você tem direito de não gostar do jogador. Mas quando a gente chega numa final de Libertadores e vê que o Abner é o segundo cara que mais cria chance nessa campanha, inclusive superando e muito o lateral campeão, ele tem algum mérito ali. E esse mérito, ele influencia a saída de bola, ele influencia a segunda fase de construção e ele influencia a terceira fase. O fato do Abner ter saído e a gente tá sentindo essa falta, mostra primeiro que a diretoria acertou. A diretoria do Atlético acertou em muito em manter o elenco. A diretoria do Atlético acertou em muito em dar sequência a um trabalho. Reconstruir algo é muito mais difícil do que construir algo. Sabe? E assim, a gente vê vários times aí tendo dificuldade em vários jogos. E o Atlético tocando a situação de maneira mais calma, de maneira mais tranquila. De maneira que possibilita que o time tenha um respiro maior. Então, assim, acho que a diretoria acertou. A posição que a gente perdeu o jogador, a gente tá sofrendo. Imagina se a gente perdesse outros, a gente estaria sofrendo muito mais. Mas hoje, eu acho que a lateral esquerda do Atlético é uma questão, sim. Pelo pouco tempo de casa do Fernando e principalmente pelo rendimento do Pedrinho, que vem sendo bem abaixo. Então, vamos lá.